Oi gente, oi gente, querem conhecer meu amigo Raposinha? Eu chamo eles pra vocês, espera só um minutinho, que eu já vou chamar. Raposinha, vem aqui, tem muito tempo que eu te conheço. Raposinha, bonitinha, vocês vão chamar a Raposinha, tem que chamar Raposinha. Ui, você me chamou? É claro. Uh, vamos amigos, para sempre. Olha, a gente vai comprar uma história da gente. Caiu o dente de uma menina, daí eu nasci. E daí, a fada do dente, ela é muito legal. Ela tem um monte de dente lá na casa dela, e você pode escolher o presente. Ah é, é uma, deixa só se o dente tiver cuidado. Olha, vocês querem saber como que é a nossa história? Falei sim ou não? Olha, a minha história era assim. Olha, eu e meu amigo, estávamos passeando. Ali, a gente encontrou uma amiga. A minha mãe. E daí, a gente conversou muito com ela, e a gente se divertiu. A nossa história ainda não acabou, pera aí. E a gente encontrou um monte de formiga, legal. Estava encontrando, elas estavam levando muita folhinha. E as folhinhas estavam indo para o formigueiro. Sabia? E o formigueiro era feito de areia. Agora, vamos fazer a nossa história. A gente se abraçou. E daí, as formigas fizeram e fim. É porque ainda não acabou o fim. É porque a gente quis fazer isso nelas. E daí, a gente dançou. A nossa história ainda não acabou. Estamos com você aqui contando. Vamos. A história não acabou. O que é que servem os bigodes? É, meus. E também nós somos amigos também. A nossa história ainda não acabou. Para vocês, sempre. Fazendo as mãos. Mudamos juntos, mudamos amigos, para sempre Para sempre somos amigos, vamos dançar Para sempre amigos, para sempre Para sempre amigos Os, 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 os Para sempre amigos Ao, 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 sempre amigos Ao, 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 sempre amigos Nunca fazemos isso, mas a gente sempre faz isso Eu sou uma raposa, eu sou um cachorro Nós vamos às lutei à noite Vamos todos, vamos todos Aproveitar nosso vídeo Tchau gente, já acabou a nossa história